o livro de Cristo mano chegou o momento a ver a gameplay do nosso querido Saviola né que é um novo jogador adicionado no jogo Saviola é do Barcelona o mano quem conhece né quem jogou sabe sabe quanto jogado com bom ele era mano jogador muito veloz com a finalização muito top então vamos ver se ele mantém essa pegada aqui nesse jogo né o jogador já tem na ficha dele já com baixo aqui e mano fala vocês ele tá com a ficha muito top mano vou fazer uma ficha para ele nesse vídeo e também alguém play maroto para vocês se você for no canal daquela bolosinha deixa o like se inscreve comente aí se você for atrás dessa box mas essa voz que eu vou tentar ontem eu não consegui fazer Live mano da noite mas hoje tem Live a tarde ali depois das uma hora da tarde eu vou começar a Live um é uma uma e meia por ali então fique ligados aí que vamos tentar buscar o nosso querido rival do Saviola e Clive durante a tarde beleza então vamos embora aqui fazer o vídeo a ficha dele mano já tá com progresso aqui já eu dei uma olhadinha na ficha tá e os clubes o que precisa dele aqui mano só tira a minha câmera daqui brincando e o que seria necessário mexer na ficha dele aqui só a resistência né mano a resistência dele é muito baixa 78 queria pelo menos uns 80 81 ali ficar legal quem pode fazer aqui ele vai a gente vai perder overall com ele tá perder overall dele para poder deixar a ficha dele melhor ali com mais resistência mas antes eu vou deixar o sugerido para vocês verem como é que fica 99 tá no sugerido tirar aquele print aqui e agora eu vou reverter vou reverter e vou fazer uma ficha aqui para ele pegar mais resistência mano então é 8 no chute 3 no drible tira aqui daqui 12 e 11 pronto essa ficha aqui ele vai pegar 98 mas ele vai ter ali com muito mais velocidade né 88 de velocidade e ficou com 81 de resistência então aqui ganhamos aqui o que ganhou três resistência para ele e mais três de velocidade então ele vai ficar mais veloz mais com mais resistência e vai vai ter um overall uma só abaixo tá mano então vamos deixar dessa maneira tá é a ficha do Saviola pouco 98 overall mas ficou a melhor ficha na minha opinião não tem sempre o overall ele vai ser a melhor opção de deixar sempre cedo mano então a gente conseguiu melhorar a ficha dele mantendo ali um overall ainda alto né então vambora partiu para que me play vamos lá galerinha já meu aniversário velho vamos ver como é que ficou o time aqui ó não tá muito lindo né esse meu campo aqui tá tá perfeito Roberto Rivaldo e Rivaldo que não assistiu o vídeo do Rivaldo ainda tá no canal tá ficou incrível é mostrar como é que ficou a ficha do sabe eu vou vocês falar o 89 de talento ele tem quatro de controle de bola abril de 25 e 22 de condução montar excelência fechar esse cara aí oito de finalização o que oito 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 de velocidade 97 de aceleração 90 de equilíbrio 81 ali de resistência cara ele tem forma física normal isso aqui é um é um usar nada a ver mano e ele não é muito boa na perna esquerda né a precisão é média né não é tão bom também tão ruim conversabilidade só que duplo puxada de letra jogada que eu tô com sola gostei cabeçada que eu tô de cavadinha a filhação aprovada que a toque de calcanhar de primeira parceiro baixo valência eu colocaria aqui o folha seca dele né como fora ele tem não tem como por fora colocaria como por fora é importante mais um atacante tempo por ali então vambora o meu time do cara que rápido em quase que não dava tempo ela tá jogando na 4132 né a moção top demais aqui também tá mantendo o cara tá muito bom velho ó o time desse cara aí troca o cara tá terrível e veloz do caramba o bora o jogo vai ser bom em jogo promete mim que vai conseguir controlar o salviola melhor que o salviola se eu o seu caro o bora e a camada e os bemvenidos a uma nova fornada dela como sempre é um prazer enorme contar com sua companhia galera daqui a pouco mesmo dois três vídeos agora daqui a três horas vai sair o vídeo do dia a vida eu peguei a vida minha conta eu tenho um secundário giro grátis então vai estar na vaga tem vídeo dele também o favor é isso cara meu meu Deus Caravão flutua velho no meio da galera e a vai tá me dando atacante mais aperão do jogo é isso a minha minha voz na senhora veja eu tô vendo vai debancar o Romário essa viola aqui tá e é para o lado da Leão puta merda rapaziada isso aqui tá muito apelão mano rapaziada isso aqui tá muito apelão cara o que é isso aparecendo playstation 2 velho jogador editado mano ou a ficha que a gente fez que ela é muito absurda velho e para deixar bem claro né essa aqui ó uma das fichas aí uma de muitas fichas que o ali ele fala para a gente fazer então o ali é o rei das fichas cara tem como não meteu a brava meteu a brava para eu vou usar a viola e como não mano que jogador absurdo cara agora tem outro é ele é canhoto mano a pô fio dois gols de direita só que ele é 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 e eu falando de uma perna do cara só vir aqui e não ele é deixa mesmo eu falei maldão Nossa e aí o cara vai quitar com time um time mais desse aí ó acho que não né eu queria que ele vai buscar aí Meu time tá um pouco acertado Está cheirando açúcar Tá jogando bem, porque ele tá em choque Porque o Sava Viola, porra, pegou o cara surpresa, né, cara? Olha, que mentira Nossa, mentira Ah, meu Deus, que burrice que eu fiz agora, mano, era o hat-click já, 25 minutos Mano, tá impossível pegar esse cara, mano Ah, eu parei errado, não entendi É impossível, imparável Nossa Mano, o cara é muito rápido, mano Isso é louco, cara Se falar que tem uma boa finalização, né, mano 88 finalização, não é brincadeira não, pô Ele fica com 90 na finalização com a Gameplay É só tocar pro homem Ah, nada a ver que eu fiz aí de novo Desforçado, né, a passagem Só a viola dele, ó Ah, mano, caiu no peitinho do Rumenig dele, pô No peitinho do Rumenig, tá de sacanagem Aí o jogo arrumou, velho É o last time, né, é o last time Aí o jogo arrumou bonito com o cara, pô Olá, vou no last time, tem que ter esse gol, né Mano, na moral Eu tô impressionado com a Gameplay do Saviola, velho Eu tô impressionado com a Gameplay do Saviola, mano Na moral, tô impressionante Tô impressionante Tu é doido? Que apelação, cara E o amigo O bicho tá carregando a bola melhor que o Eto'o, mano Mais rápido que o Eto'o carregando a bola Por causa da aceleração dele, né, 97, né Isso é louco Muito roubado, bicho Vamos lá Vai fora, rapaz Nossa Quase lei, mano Quase lei, eu puxei o cara errado Ela chegou pro jogo, irmãos Ela tem um time bom e sabe jogar também, mano Dois gols do Rumenig dele E dois gols do Saviola da gente Não vi quem vai decidir essa partida aqui, né Jogo bom Falei que essa é jogo bom Foi um início meteórico norte Mas eu perdi a boa oportunidade depois E tá Ah, mentira, mano Mentira, que aconteceu isso, cara Nossa, velho tá cansado Mesmo a gente arrumando a A existência dele já tá cansada ali Também porque eu tô jogando só com ele, né, mano Isso aí também tem que levar em consideração Que eu tô usando só o Saviola, né Se a gente me der, ele vai cansar mais que os outros Vou trocar umas peças aqui O rival também já tá cansado Vou trocar com alguém, se eu jogo aqui, mano Vamos ver essa partida aqui Vou colocar o... Vou colocar a informação até A 312 Vou lançar o Heitor junto com o Saviola Vou colocar... Vou colocar o... Fazer o Spurs Não coloquei o... O Bullet, cara, pra jogar Mentira Vamos lá Mexemos no... No Tático aqui pra gente tentar Deixar esse jogo aqui mais interessante, né Não, poxa É só virar jogo, porra Ah, acho que tá errado, mano Acho que tá muito errado, velho Cara forte, tem que colocar com a perna trocada, nada a ver Mano, fala tu, o Saviola é roubado demais, mano O Saviola tá muito roubado, velho Você viu como é o... A arrancada dele agora, mesmo cansado De vez marcado Quem será que vai decidir essa partida aqui, cara? Vem, Mária Aqui se não pega, hein Que golaço Dois gols e uma assistência do Saviola, mano Que golaço agora do Eto'o, velho Eu já sabia que ia cair no peitinho, filho Só o Domination tem Aí foi convicção demais Ai, já veio o Messi sem querer, mano Que golaço E que mais agregar, senhores? Que se pode dizer ante isto? Estão ganando por A mínima diferença. Nossa! 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 Não viu bem. Busca o passe. Se chega, pode ser perigoso. Está levado. Perdeu! Essa viola dele não é puro, não, hein? Só o nosso que é o puro. Chutou totalmente errado. Era o gol do empate dele, cara. Está lançando essa viola lá. Vai que ele ganha. É que deu mesmo. Xe, o que é isso aí, pô? Não tem tempo. Mais um, saco da viola, hat-trick. Ah, meu Deus. mano que jogasse velho que jogar que eu tava vendo dois gols ali uma assistência melhor na partida incontestável Olá melhor a partida foi ele que jogou assim não jogou muito só viola jogou muito sete e meio na pontuação merecer até mais né se eu tivesse se eu tivesse perdido que jogou com ele lá de cara e tal mas mostrou muita qualidade muita qualidade mesmo impressionado demais para quem me prende na viola mano é que vocês acharam aí como é que vocês acharam essa que me prende essa viola cara com muito absurdo muito absurdo valeu mas quem não viu o último vídeo no canal vídeo do rival tá bem mano clica aqui assistir tá muito top show valeu é nóis então o o o It's hard to breathe, but that's alright